E aí meus amigos, estou trazendo um vídeo aqui para o canal de 6 coisas que acabam com o seu pneu e talvez você não sabia. Então fica até o final do vídeo, se inscreva no canal e vamos começar sem nenhuma enrolação. E a primeira coisa que acaba com o seu pneu é quando você calibra ele alto demais, ou seja, não é calibragem baixa. A calibragem baixa também acaba com o pneu, mas isso você sabe. Mas você sabia que calibragem alta também acaba com o pneu? Por exemplo, eu tenho um amigo que ele usa 40 libras nos pneus da frente com o carro descarregado na traseira também. E ele fala que o carro fica mais econômico dessa forma. Olha a minha doguinha aqui pessoal, fazendo 10 anos hoje. Então ele sempre fala, o carro fica bem mais econômico e eu coloco 40 libras, mas o normal é 32. Meus amigos, se vocês tem ideia do quanto que degrada a banda de rodagem, você fazer isso, a banda de rodagem dele está ficando tudo pipocada. E eu falei para ele que isso era devido a ele usar o pneu cheio demais. Muitas pessoas falaram que era pneu de inverno e essas coisas assim, mas o pneu dele é a fabricação nacional. Então, você meus amigos, não cometam esse erro. Além de você acabar aqui com a vida útil do seu pneu, você também força os componentes da suspensão. Você degrada o seu pneu, você força a suspensão do seu carro e você faz o seu carro trabalhar com bem menos conforto. Além dele ficar duro demais. Então, o consumo de combustível que ele está tendo melhor que diz ele, por outro lado, está dando muito mais prejuízo para ele. E dessa forma eu não recomendo ninguém fazer, beleza? E a segunda coisa que faz acabar com o seu pneu, meus amigos, essa é até engraçada, viu? Para você que usa o porta-malas do seu veículo para ficar carregando peso demais. Por exemplo, eu tenho um primo que ele é dono de bar, que ele tem um bar mercadinho e ele sempre faz compras assim atacadista e ele lota esse porta-malas aqui de compras. Com muita frequência ele faz isso. Meus amigos, quando você leva excesso de carga no seu porta-malas, você simplesmente, além de acabar com a suspensão traseira, com as molas, com os amortecedores, você também faz acabar com o seu pneu em passe de mágica. Então, para você que é comerciante, para você que tem um pequeno negócio e usa o carro convencional para encher o seu porta-malas de mercadorias, mude o quanto antes. Compre uma pampa, compre uma estrada, uma saveirinho. Que desta forma aqui, quem usa com muita frequência colocando altas cargas no porta-malas, você acaba rapidinho com o seu pneu e não somente com ele. Você faz cansar a mola, você faz também cansar amortecedor, estourar amortecedor, né? Então, eu não recomendo para você que usa o carro com muitas cargas com bastante frequência. Beleza, meus amigos? A terceira coisa que acaba com o pneu do seu carro também, meus amigos, é você andar em áreas rurais. Como aqui, por exemplo, que é a divisa de São Paulo com o Paraná. Aqui é a cidade rural, bem pequenininha. E quando você pega esse estradão de terra que vocês estão vendo aí, meus amigos, para quem usa o carro com muita frequência nessas estradas assim, rapidinho você começa a ver a banda de rodagem do seu carro pipocar. E pipoca bastante, viu? Aqui, o que mais pega aqui nas oficinas de pneu é pneus nessas situações. Então, para você que tem um lugar, um sítio, uma chácara que você vai com muita frequência, eu recomendo você comprar pneus de uso misto ou pneus projetados também para esse tipo de solo. Perde o conforto do carro quando você coloca esse tipo de pneu, mas para você que usa com bastante frequência, você vai fazer com que a vida útil desse pneu que você está colocando, que é projetado para isso, se estenda cada vez mais e não doa depois no seu bolso. Porque hoje o pneu está muito caro, infelizmente dói no bolso da gente, né? Então, para você que usa em estrada de terra, coloca o pneu de uso misto, coloca o pneu lameiro, né? Que é o próprio. Que assim vai ser bem melhor para o seu bolso, beleza? Quarta coisa que faz acabar com o seu pneu, meus amigos. Se você dirige dessa forma, agora é a hora de você mudar. Eu tenho um amigo e eu tenho um primo também, que toda vez que eles estão dirigindo, por exemplo, para o sinal vermelho, lá na frente os carros estão parados e ele está bem longe, tem bastante distância. Ele simplesmente não reduz a velocidade do carro e ele deixa para parar em cima do outro carro. Ou seja, ele tem um excesso de confiança nele nos freios do carro. Quando você faz isso, meus amigos, sabe o que acontece? Quando você freia em cima de outro carro, quando já está em cima de alguma coisa, o seu pneu é maleável para poder dar o conforto ao seu veículo. Ele tem uma estrutura aqui maleável e quando você deixa para freiar em cima de outro carro, em cima de uma preferencial ou aonde que seja, o pneu vai fazer este movimento aqui. Eu acho que vai dar para pegar para vocês verem. Ele faz este movimento aqui, porque ele tem uma estrutura maleável. Então ele vai fazer isso aqui, vocês estão vendo? E o que vai acontecer? Você vai gerar três vezes mais atrito entre pneu e solo. Então, a partir do momento que você frear deste jeito aqui, você vai gerar muito mais atrito no chão e isso vai fazer gastar muito mais borracha. Então eu acho que ficou aí na câmera, né? Vou apertar novamente aqui para você. A partir do momento que você freia, ele faz isso aqui na estrutura. Ele encolhe esta borda aqui, você está vendo? E ele encolhe esta, como vocês estão vendo, para poder dar aderência ao chão. Ou seja, entre pneu e chão, para que sua frenagem fique satisfatória. Mas a partir do momento que você forçar, a borracha aqui também vai sentir. Beleza, meus amigos? Quinto fator que influencia bastante no gasto excessivo de pneus. Que talvez você não sabia. Você sabia que quando o seu carro dá problema em um amortecedor, você tem que trocar os dois? Mas tem muitas pessoas que ainda insistem em economizar. Então, eu pego muito caso, assim, de pessoas que estourou apenas um amortecedor e ela fala para mim, Wendell, eu só quero que troque esse lado. Mas o problema, meus amigos, é que quando você troca e coloca um amortecedor novo, por mais que o outro lado lá do amortecedor esteja bom, um amortecedor que já está bem usado e com uma quilometragem avançada, ele nunca vai ter o mesmo comportamento deste amortecedor aqui, que está novo. Então, a suspensão do seu carro, ela não vai trabalhar da forma que ela deveria trabalhar. Quando é carro velho, carro de trabalho, e a pessoa fala, Ah, Wendell, meus pneus já não estão lá, aquelas coisas, esse carro aqui para eu trabalhar? Aí sim, troca um amortecedor lá, o outro está bom ainda, aproveita, beleza. Mas para você que tem um carro do dia a dia, um carro de viagem, que você cuida, que você troca os pneus tudo certinho, o certo é se estragar um amortecedor, o certo é você já colocar dois amortecedores novos. Seja na suspensão traseira ou na dianteira, não importa, que assim você vai prolongar bastante a vida útil dos seus pneus. Sem contar também que trocar só um amortecedor e deixar já o outro usado, você pode comprometer a estabilidade do seu carro, o comportamento da suspensão, ele pode ficar perigoso em curvas, colocar sua vida e a vida de sua família em risco. Sexta e última coisa, e esta eu deixei por último porque eu acho até engraçado. Para você que gosta de dar aquela arrancada mais brusca, quando libera o sinal, quando o sinal fica verde, ou quando você para no sinal, você engata a primeira marcha, solta a embreagem com um pouco mais de velocidade, acelera um pouquinho mais e dá aquela arrancada brusca. O pneu nem canta, mas você dá aquela arrancada que o carro sai, que sai voado. Para você que faz isso, meus amigos, isso acaba com o pneu, diminui bastante a vida útil dele, gasta muita borracha e é até engraçado que essa tendência é maior nos carros elétricos. Para vocês terem ideia, os carros elétricos estão durando de 20 a 25 mil quilômetros os pneus, não por causa do seu alto peso, da distribuição do peso da bateria, nem nada disso. O problema é que carro elétrico, ele tem torque instantâneo. A partir de zero rotações, você já tem todo o torque disponível no acelerador. Tocou no acelerador, está com todo o torque, diferente do motor a combustão, que você precisa encher o giro para você ter uma potência satisfatória. Então, carros elétricos, a partir do momento que você dá um toque no acelerador, ele dá uma arrancada muito brusca e isso faz acabar com os pneus. Mas para você que tem também um carro poçante, para você que tem um Astra 2.0, um Vectra 2.2, para você que tem um carro aí com um motor maior e você gosta de ficar dando essas arrancadas bruscas, falei até errado, meus amigos, essas arrancadas bruscas, que eu vejo bastante nos sinais aí do dia a dia, muitas pessoas estão com pressa e toda vez que vai arrancar com o veículo, dá aquela arrancada com o veículo, sai que sai voado. Se você faz isso, começa a mudar, tá, meus amigos? Porque, infelizmente, isso daqui degrada bastante a banda de rodagem do seu carro, reduz a vida útil e depois você acaba sentindo no bolso. Fala para mim, você sabia de alguma dessas dicas? Hoje, meus amigos, eu estou ensinando vocês para que vocês economizem bastante dinheiro. Esse é o lema do meu canal. Eu nunca pedi nada para vocês. A única coisa que eu peço é para vocês darem um like, se inscreverem no canal e eu espero que todos, assim, sigam essas dicas e que Deus abençoe todos vocês, tá bom, meus amigos? Vamos ficando por aqui, então. Se você gostou do vídeo, meus amigos, dá uma força para nós, peço novamente. Se inscreva no canal, capricha no like e vamos trazer mais vídeo bom assim para vocês. Um grande abraço, meus amigos, e até o próximo vídeo.